No mundo de One Piece não existem perguntas ou respostas simples, é como a maré que muda a cada fase da lua. E dúvidas são em grande parte o que movem as velas do navio de mil sóis. Uma dessas grandes dúvidas é, qual vai ser o poder e influência de Luffy depois do arco de Wano? Teremos outras pessoas assumindo o posto dos Yonkos? Luffy será definitivamente alguém poderoso em uma escala que poucos conseguiram chegar? Ele terá mais territórios? Quero achar as respostas para estas perguntas, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo sobre uma grande pergunta. Como será Luffy após o arco de Woden? Será definitivamente um Yonkou? Um imperador terá força que será reconhecida por todos os mares? Alguém vai assumir o posto de Yonkous? Como fica essa questão de influência, poder, recompensas? Assiste até o final porque esse vídeo está bem legal. Mas é óbvio que se você é novo aí no canal, aproveita para se inscrever. Se inscreve no canal, deixe o like para dar uma fortalecida. Ative o sininho para receber todos os vídeos. E agora com vocês, como fica Luffy após o arco de Woden? Para entendermos como será o poder e mesmo influência de Luffy após o arco de Wano, precisamos analisar o impacto de Luffy no mundo de One Piece desde a sua partida até agora. Podemos pegar as partes que compõem a espinha dorsal que colocaram Luffy com uma recompensa atual de 1.5 bilhões e sendo considerado o quinto imperador. O primeiro choque de grande importância de Luffy, sem dúvidas, foi confrontar os Chichibukais. Vejam bem, por que tínhamos esse sistema de corsários, os senhores da guerra? Piratas que agiam sob a bandeira do governo mundial. Sempre falamos sobre a balança de poder, mas não nos aprofundamos nisso. Devido a grande quantidade de piratas no mundo de One Piece, o governo mundial nunca conseguiria ou poderia se livrar de todos eles. Por conta disso, os fuzileiros navais de alto escalão decidiram que seria uma boa ideia contratar alguns dos piratas mais fortes e influentes para se livrar dos piratas mais fracos. Isto não significa que o governo mundial gostasse dos Chichibukais. Na verdade, é exatamente o oposto. Eles eram o mal necessário para o equilíbrio, pois ao mesmo ponto eram peças que podiam ser sacrificadas. A marinha, para enfrentar um único imperador, precisa mobilizar praticamente todas as suas forças. Os Chichibukais eram, em grande parte, a sua maneira de darem a melhor chance possível de lidar com os imperadores sem grandes perdas para eles. Afinal, sabemos que pelo menos três dos Chichibukais que vimos até agora enfrentaram pessoalmente um dos imperadores e sobreviveram para contar a história. Moria, Crocodile e Mihawk. Isto os tornaram extremamente valiosos na balança de poder. Então chega Luffy, que derrotou três deles. Crocodile, Doflamingo e Moria, que expôs uma grande parte podre dessa aliança. Hancock, Kuma, Jinbe, Mihawk e Lau se tornaram aliados não oficiais dos Chapéus de Palha. Luffy desafiou diretamente o governo mundial, forçando-os a reagir. Talvez você não pense muito nisso, mas Luffy é indiretamente responsável pela destruição do sistema dos Chichibukais. Peguemos outros grandes pontos. A guerra declarada contra o governo mundial para salvar Nico Robin. A bandeira queimada foi uma das coisas mais absurdas. Já feitas por um pirata e não feliz o suficiente, Luffy socou um dragão celestial. Ele invadiu em Peudal e escapou, onde correu em direção a Marineford para salvar o seu irmão Ace. Dois anos depois, em uma verdadeira afronta, tocou o Oxbell, o sino da praça de Marineford, 16 vezes, indicando o fim de uma era e o início de uma nova. Agora, Luffy está interrompendo o próprio sistema Yonko. Ele formou alianças para derrotar Kaido, mas antes disso envergonhou Big Mom perante o mundo, quando o jornal noticiou uma vitória sua sobre ela. Mais uma vez, você também não tenha notado, mas assim como Luffy forçou a dissolução dos Chichibukais, ele forçou dois Yonkos a fazerem uma aliança, a pior delas. Se não fosse por Luffy, não teríamos os Piratas Rocks voltando. Hoje, o mundo vê Luffy como pirata notório, com uma recompensa de um bilhão e meio, com um nível sim de influência de um Yonko. Ele é o quinto imperador. E como o céu tem tantas estrelas, o mar tem a mesma quantidade de piratas. Luffy é o líder atual da pior geração. Luffy começou como uma pedra no sapato e hoje é uma rocha sobre a cabeça do governo mundial. É interessante fazer um paralelo com os Yonkos, que são piratas que na verdade se acomodaram em seus territórios e buscavam mais e mais poder para por fim conseguir derrubar os outros imperadores e com isso colocarem as mãos no One Piece. Só que estamos falando de uma preparação muito lenta durante quase toda a grande era da pirataria, 24 anos. E o que torna Luffy o grande protagonista é que ele está sempre ativo, mudando as pessoas e mudando o mundo ao seu redor. E tudo isso em poucos anos de jornada. Supondo que Kaido e Big Mom sejam derrotados após o ano, o que assim como a eliminação do sistema dos Shichibukais, vai mudar drasticamente a ordem mundial atual. Como o mundo verá Luffy? Depois de um ano, ele deve ser reconhecido não apenas como um imperador, mas também como superior à maioria dos outros Yonkos. Não em força individual. E por que eu digo isso? Escalonamento de força não significa nada para os olhos do mundo. Bug, enquanto sendo um Shichibukai com sua grande influência, assustava a todos justamente por isso. A mítica lenda criada em volta dele sem nem mesmo mover um dedo sequer. Então Luffy após o ano será reconhecido como a maior força em questão de influência e perigo imediato para o governo mundial. Ele terá impedido uma força que nem mesmo a marinha ousou desafiar. E enquanto os Shichibukais derrotados poderiam ser encobertos com mentiras, os Yonkos é impossível, pois a marinha não pode fazer nada tão profundamente assim dentro do novo mundo. Luffy após o ano provavelmente terá três poneglyphes vermelhos de posse, estará bem próximo do tesouro One Piece e de desvendar a verdade do século perdido. Ele tem ligações com os revolucionários, com vários ex-Shichibukais, com Yonkos e com fortes forças independentes como Silver Wailing e mesmo Zunisha e membros dos Super Novatos. Quase todos os grandes eventos dos últimos anos ele foi fator importante. Luffy foi e será ator principal de qualquer grande espetáculo que venha a acontecer. Vocês podem prever aí a próxima manchete de Big News. Morgan, depois que acabar o arco do ano, você acha que no título desta matéria teremos o nome de Luffy vinculado ao Imperador escrito ou teremos por fim a primeira menção ao futuro Rei dos Piratas estampado nessa manchete? E aqui chegamos a uma pergunta também muito feita. Kaido e Big Mom, caso venham a cair, quem assumiria o posto de Yonkos? E esta pergunta é feita de modo completamente errado. O correto é, teremos tempo e calmaria para novos Yonkos assumirem esses postos e territórios? Kid, Lao ou outros da pior geração, até Bug, eles vão ter tempo para isso? Ou uma grande guerra será iniciada em um ano e ela vai se estender até o fim da série? Mas independente de qual pergunta você faça ou no que você acredita, entenda uma coisa. Com o Rei, quem precisa de Imperadores? Eles não existirão mais. Notem que após o ano, Luffy terá diversas forças aliadas a ele. Ele já tem a grande frota que está apoiando ele pelas costas, incluindo os Piratas do Coração como uma aliança. Ele tem o apoio indireto dos grandes reinos como Arabasta, Ilha dos Homens Peixes, Dressrosa, entre tantas outras. Para somar mais, os Revolucionários, Piratas Kuja e todas as Amazonas, os Minks, até mesmo um fragmento da marinha pode acabar virando de lado, a Sword, Kobe pode ser importante para isso, temos Smoker e mesmo o Almirante Fugitora sempre se questionando sobre muitas coisas. Todos os Supernovas, até mesmo os que pouco aparecem, como Jerry Boni, podem se aliar. Remanescentes dos Piratas do Barba Branca e por que não o próprio Ruivo e toda a sua tripulação monstra que tem nível de Yonko. Uma arma ancestral, Poseidon é o grande trunfo de Luffy sem dúvidas. E isto é o que teremos após o Arco de Wano. Luffy juntando o mundo inteiro, o maior poder dos mares em ação. A força capaz de tornar inimigos em aliados. Mas uma grande questão ainda fica em aberto. Luffy realmente estará no nível de um Yonko após o Arco de Wano em termos de força. Todos nós sabemos que Luffy tem um longo caminho ainda a percorrer antes de poder mostrar que realmente consegue enfrentar um Yonko. Quem dirá dois. Mas em algum momento isto vai acontecer. Pois Luffy tem cartas na manga, mesmo treinando e aprendendo novas habilidades. Ele ainda tem muitas coisas para nos mostrar. Analisem a luta dele contra a Doflamingo. Foi Luffy testando a sua quarta marcha e o controle de Haki de armamento mesclado ao seu fruto. Contra a Katakuri foi mais um aprendizado sobre como utilizar o Haki de observação. E agora contra os Yonkos ele vai usar isto efetivamente junto com novas habilidades. O Hiwo não faz mágica. Pelo contrário, é um conceito bem básico que Zoro treinava quando ainda era uma criança lá na vila Shimotsuki. Porém Luffy foi além quando aprimorou para o efeito de causar danos de dentro para fora. Mas como eu disse, Hiwo não faz mágica. Não é o suficiente para Luffy derrubar Kaido ou Big Mom. E aqui entra o brilhantismo de Luffy. As cartas na manga não utilizadas. O seu Red Hawk que ele usou no capítulo 1000 foi uma amostra disso. Ele feriu o Kaido ali? Não. Mas com certeza o fez sentir dor desse golpe. O Red Hawk é a evolução do Red Hawk que é feito durante a segunda marcha. O Rock veio na terceira engrenagem de Luffy. Ele ainda aguarda mais uma certamente para a sua quarta marcha. Se lembrem de Doflamingo vs Luffy novamente. Dof era um lutador habilidoso com grande experiência. E uma economia apelona e ainda por cima desperta. Luffy o venceu com sua engrenagem recém descoberta. Obtida após o treinamento com babuínos, jacarés e crocodilos. Tudo isto feito numa selva. Luffy ainda tem grandes trunfos. E que vão pouco mais longe em afirmar que ele não usará tudo contra Kaido e Big Mom. Luffy ainda tem seu despertar, sua quinta marcha. E o haki do rei avançado se é que possa existir. Após o ano Luffy terá o poder definitivo de um Barba Branca jovem. Um garpe no seu auge. Ou um lendário Gold Roger. Ainda não. E tudo isso por uma simples equação que se chama Barba Negra. Luffy vs Barba Negra é o ponto culminante da história de One Piece. Se um deles se tornará o rei dos piratas. E eles vão lutar um contra o outro em algum momento. Luffy estaria forte o suficiente até então. Mas ainda vai precisar se superar para alcançar os níveis que eu citei e derrubar Barba Negra. Luffy será um Yonko definitivo? Sim e não. Sim em termos de força, posição, influência e poder. Não em termos de sistema Yonko que será completamente destruído por ele. Na grande hipótese de que dois grandes imperadores sejam abatidos. Barba Negra vai conseguir o que quer. Eles sempre conseguem. Shanks e Barba Negra podem ter também uma batalha que foi pronunciada há muito tempo. E isto é até mesmo a bandeira negra sob a cabeça do Ruivo. Pois se antes teríamos 13 Yonko os ativos após a queda de Kaido e Big Mom. Se ele perder sobrará apenas dois. Apenas Luffy e Barba Negra. Como ameaças de nível imperador e prontos para brigar pelo trono. Luffy terá poderes sim que rivalizam contra qualquer pirata atual da ativa após o ano. Mas sempre podendo mostrar mais poderes. A questão em aberto são as configurações após o ano. A luta atual pode se estender até a grande guerra mundial. E tudo isso que eu disse nesse vídeo talvez não faça qualquer sentido. Pois Kaido e Big Mom ainda estariam ativos. E ainda poderiam lutar pelo título de Rei dos Piratas. Como eu disse a maré sempre muda meus amigos. Em One Piece não existe perguntas simples. E muito menos respostas simples. Se Luffy derrubar esses dois Yonkos agora. Força, infâmia, poder, aliados e influência não vão faltar. Para ele ser definitivamente a maior ameaça que se move pelo mundo. Então é isso galera. Esse é Luffy após o arco de One. Na hipótese de que Kaido e Big Mom caiam agora. Certamente ele vai sair com um renome tão grande. Que o governo mundial vai ter que se mover. Luffy não vai ser somente uma pedra no sapato. Ele vai realmente ser uma ameaça daquelas que precisam ser apagados da história. Uma luz que precisa ser completamente apagada. Então a pergunta é. Kaido e Big Mom caem agora ou continuam? Se eles caírem certamente Luffy será bem poderoso. Terá um nível de Yonkou. Mas ainda vai faltar muito. Vai ter que evoluir muito. Se superar. Mostrar evolução. Para conseguir superar a maior ameaça de todas. Que é Barba Negra. E claro né. Não podemos esquecer da equação misteriosa. O X da questão. E Insamaque nem mostrou ainda a que veio para o mundo de One Piece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertido. Se você gostou. Deixa um like. Para eu saber não esqueça de ativar o sininho. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.